Música Recentemente nós tivemos o The Game Awards 2019, a noite dos Oscars do mundo dos games Tivemos grandes premiações, grandes novidades e anúncios totalmente inéditos E olha, entre grandes anúncios, inclusive o do novo Xbox e diversos games que com certeza vão marcar a próxima geração Um game se destacou, mas não pelos motivos que ele queria Não, não senhoras e senhores, ele se destacou por todos os motivos errados É incrível como apenas 1 minuto e 30 segundos podem acabar com o marketing do seu game E fazer ele ser mal falado da maneira que ele está sendo dito Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos falar com vocês sobre o novo game do Velozes e Furiosos Fast and Furious Crossroads e meu Deus do céu, como ele parece ser horrendamente horrível É só um trailer né White, mas mano, é essa coisa galera Só o trailer já denuncia quando é ruim, só o trailer já denuncia Não, se você está comendo agora ou comeu recentemente Se você quiser ver esse vídeo, cuidado antes de vomitar Porque dá ânsia de vômito ver isso aqui Nossa velho, parece jogo de Playstation 2 O jogo é totalmente, mano, as animações A gente vai falar tudo pra vocês, a gente vai mostrar E claro que tem muito meme também né Nossa, tudo é raro, vocês vão entender o porquê Olha, antes da gente explicar pra vocês a situação desse jogo Só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, vamos falar a realidade, somos brasileiros E nós temos uma paixãozinha por Velozes e Furiosos, não é mesmo? A gente cresceu basicamente com esses filmes E apesar de na gringa ser bem popular O brasileiro tem uma paixão fora do comum pela franquia Seja porque ela vivia passando na Globo Vivia passando em canais cheia de aberta Ou simplesmente pelo fato de que Velozes e Furiosos Teve o próprio filme que foi gravado no Rio de Janeiro De qualquer maneira o brasileiro adora os casos Adora Velozes e Furiosos E temos essa ligação muito forte Por isso mesmo que quando foi anunciado Um novo jogo do Velozes e Furiosos A galera ficou louca, né? A galera foi ver o que se tratava Ficou curiosa pra saber como é que funcionava o jogo Só que ao descobrir como funcionava o jogo A galera viu as verdadeiras cores Viu a realidade por ter esse jogo Que não é nada bom Olha só, pra você entender Como que já começou mal o game Vamos ver como é que foi a revelação dele Olha só A gente tava no The Game Awards No final do evento Era literalmente o prêmio de game do ano O mais importante e último troféu da noite O game que mais marcou 2019 Quem chega no palco para entregar o prêmio de game do ano Ninguém menos que Michelle Rodriguez Uma das protagonistas de Velozes e Furiosos Ela, a Letty Que tá desde o primeiro filme E com certeza todo mundo ama ela Ela foi lá toda carismática Toda feliz, sorridente, brincando Falou um pouco sobre a franquia Velozes e Furiosos Falou do novo Velozes 9 E aí o que acontece Após ela falar um pouco sobre a franquia Velozes e Furiosos Quem entra no palco? Ele O carecation predileta de todos Vin Diesel Vin Diesel sim Subiu ao palco do The Game Awards Juntou a Michelle Eles deram um abraço Começaram a brincar Batendo papo sobre Velozes e Furiosos E antes de falar sobre o prêmio da noite O prêmio de game do ano O Vin Diesel junto com a Michelle Anunciaram que a franquia Velozes e Furiosos Estaria tendo uma grande adição Uma adição de um novo videogame Sim, Velozes e Furiosos Teria um novo videogame E assim, pensa o seguinte A galera tava lá pra ver O final do The Game Awards O último prêmio E aí antes do último prêmio O host falou e falou Teremos um grande anúncio Grande anúncio Ficharam a noite com um grande anúncio E aí chegam Michelle Rodriguez e o Vin Diesel Você espera o que? Vai ser um puta de um jogo Vai ser um trailer de Halo Vai ser um GTA Vai ser um Bully O que vai ser? Vai ser um game grande Aí os caras viram e falam Velozes e Furiosos Tá, beleza A expectativa já caiu um pouquinho A galera já ficou meio Mas ainda não tava 100% Porque a galera queria GTA 6 Mas Velozes e Furiosos Tá ok Desde que seja Pô, um jogão Um AAA foda Exato Não era um GTA Mas beleza Vamos ver o trailer do Velozes novo Vamos ver o trailer do Velozes Rodou o trailer do novo Velozes e Furiosos Velozes e Furiosos Crossroads E meus amigos O trailer fala por si só Olha só Bora ver o trailer Olha só Confira aqui Logo no começo do trailer A gente começa até com umas imagens bonitas Tem um Camaro assim Fugindo da polícia O gráfico tá legal Tá show Tem uma capotagem Beleza Show Mas aí a gente começa a ver os nossos personagens no carro E aí Para, 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 para Olha só Aí desandou o negócio A partir do momento Que não mostra só os carros A gente vê que já tem um problema Que porra é essa Esses modelos De personagens Olha essas pessoas Que porra é essa Eu tô sentindo um sentimento aí De Mass Effect Andromeda Assim Olha esses rostos Olha a animação Da pessoa andando Olha a textura da roupa Olha o rosto Fala pra mim Tem alguma definição aqui Ou eu tô vendo só um borrão aqui Ou eu tô precisando de óculos O que tá acontecendo velho Mano Totalmente Sei lá Parece gráfico de Playstation 2 Esses bonecos Na boa Olha a blusa desse cara Parece que a blusa desse cara Tá colada na camiseta Parece uma textura só De blusa e E camiseta Que isso Olha a iluminação também Esquisita A animação tornatória Aí ó A gente pausa aqui Olha o rosto Desta mulher Mano O que tá acontecendo Olha a outra lá atrás Olha a outra lá atrás O que é aquilo velho Olha a cara do outro Tipo quase babando Não tem expressão Meu Deus Tá borrão Olha o cenário todo feio As animações Meu Deus velho Tudo errado E aí a gente chega aqui ó No ápice Olha o Vin Diesel Meu Mano Que porra é essa O que tá acontecendo velho Eu teria vergonha Se eu fosse Vin Diesel Eu teria vergonha De ver que eu Tô num videogame Tô dessa maneira Olha que horror Lembra um pouco Mas não tá 100% Não é o Vin Diesel velho Até tem um meme Que tão colocando na internet aí Colocando a cara do meme do Vin Diesel Nele ali E particularmente eu gostei mais do meme Então eu não sei vocês O dublê né Do Vin Diesel Tá O dublê do Vin Diesel Tá melhor Tem até outro meme Que tem um juiz Um árbitro de futebol Que parece o Vin Diesel também Se colocar Parece mais esse do jogo Do que o original Meu Deus mano Tá muito feio Tá muito feio Olha Olha o Meu Deus velho O 3D Fizeram Uma captura De rosto Se é que Duvido Na verdade Eu acho que eles não fizeram Captura de rosto Será que tinha dinheiro pra isso? Não tinha dinheiro Pera aí Assim Eu falei errado Não tem captura de rosto aqui E vale lembrar que Eu tô falando em dinheiro Mas vale ressaltar que Sabe quem tá fazendo esse jogo lá? Quem? Ah Slime Mad Studios Sabe quem é ela? São os responsáveis pelo Project Cars Ou seja Era pros caras Tarem fazendo um jogo bom né cara? Meu Deus cara E também são responsáveis Pelo grandissíssimo Madbox Que faliu Antes do anúncio Do Twitter né? Meu Que dico Lembra do Madbox? Eu não sei se vocês conhecem galera Depois dá uma checada No vídeo aqui da central Mas mano Do nada Esse estúdio indie Foi lá e falou Vamos fazer um novo console De nova geração Que vai ser melhor Que o novo Xbox O Playstation 5 Vai rodar Vai rodar 8K 240 FPS Vai virar um foguete Que vai te levar pra lua Mano Ridículo Prometeram mil coisas No final o que? Faliu Fecharam lá Cancelaram tudo Depois de assistir esse vídeo Na central Madbox Não durou 3 meses o anúncio Os caras anunciaram Sabe aonde o console? No Twitter Do dono da empresa Anunciaram o novo Xbox console No Twitter Olha Ah não Ah não São esses Os caras do Madbox Eles passaram por esse jogo Depois não Depois não se surpreendam Com esse 3D horroroso Tá ligado? Mas mano Tá tudo errado O 3D As texturas Eles não fizeram captura Porque eles gastaram muito dinheiro Com o Madbox Aí não deu pra fazer a captura Ah o dinheiro foi pro Madbox Meu ano Que Vin Diesel Feio Que feio Olha só Olha o Otangelo Mano É o árbitro White É o árbitro Eles convidaram o árbitro Pra fazer o 3D Não tem como É igual mano Que horror Mano E o corpo dele O corpo dele parece gigante A cabeça é pequenininha Olha o distância dos ombros Não Eu sei que o Vin Diesel É um tanque O cara é enorme O cara é parrodão malhado Mas mano Tá errado velho A proporção aqui Tá totalmente errónea Não E quando você vai fazer um trailer Você tá mostrando um jogo Rodando no seu melhor No auge né Rodando no seu melhor Melhores cenas Cenas mais bonitas Olha o serrilhado Que tem em volta Desse personagem amigão Não Não Olha a sombra Ali no fundo tem uma sombra De uma lâmpada Olha Que definição Que definição Meu Deus do céu Caramba Esse game Aí ó Aí aparece Pausou no carro Olha só O carro tá bonito O carro tá funcionando Deu dinheiro pra fazer só o carro Acabou o carro Não tem mais dinheiro O dinheiro foi só no carro Porque olha só O carro tá bonito Ó Os veículos estão ok Entendeu Beleza Tem um Pera aí Olha só Parece que tem um batmóvel Parece um batmóvel Com metralhadoras Mas ainda tá ok Tá ok É a direção que Veloz e Furiosa Tá tomando Tá ficando essa maluquice Até o chão ali não tá ruim Nessa cena É então Tá vendo Tá até que funcional Entendeu Olha Olha que incrível essa cutscene Ó Olha como a carreta cai Eu não aguento Olha a carreta caindo Bro A carreta cai muito feio Mano Olha Isso daqui não foi physics Isso daqui foi alguém Que fez essa animação horrenda Que coisa feia Essa carreta caindo E a Rodrigues Mano Para Olha só Galera Eles querem que você acredite Que essa é a Michele Rodrigues Mano Olha Olha Compara ela com a real Isso daqui não chega nem perto Pelo amor de Deus Isso daqui pode lembrar Pode lembrar um pouco A Michele Rodrigues Mas não é a Michele Rodrigues Eu fico imaginando ela E o Vin Diesel subir no palco Para revelar o jogo deles Eu ficaria com vergonha Eu ficaria com muita vergonha Você tá maluco Eu falava assim Ó mano Convida outro velho Muda o nome do jogo Bota outro nome aí velho Não bota Veloz e Furiosa Muito feia Muito feia Nossa Vocês viram isso? Olha a corridinha dela A animação da corridinha dela Nossa Que corridinha tosca Não e parece que ela quer sair Super rápido do carro Só que ela sai devagar Em câmera lenta Mano A animação dela É toda torta Toda cagada Muito incrível Ai caralho Olha ela atirando Meu Deus Droga Não é a Rodrigues Droga Não é a Rodrigues Ai mano Nossa olha o chão dessa cena Não Olha a animação dela Ah ela grudada no carro Mano O pé do boneco tá grudado No capô do carro Olha lá Tu viu o pulo Ela pulou Só que ao invés de usar a gravidade pra baixo A gravidade tá fazendo pra cima É isso? É Ela pula e vai Não ela pula E ela tá caindo Ai do nada dá um puxão pra cima assim Do personagem Nossa que isso Incrível As explosões Ó a animação Volta só pro carro Tá ok Eles gastaram só com coisa pra carro Os carros tão com reflexo Os carros tão com física Aí chega nos personagens E fica um horror Aqui ó Olha esse Vin Diesel Olha esse Olha o cenário Olha que cenário feio Tá ligado? Olha o fundo No lixo Tem um lixo ali na esquerda Atrás do Sim tem um lixo Do Ron Olha aquele lixo mano Que que é aquilo? Parece que foi photoshopado mano Parece que foi feito no Pint Porra horrorosa Gráfico de Play 2 mano Ó o carro fica bonito Mas eles ficam feios Ele fica horrível O que tá acontecendo? Mano Com certeza toda a grana Foi só nos carros Só nos carros Aqui ó Olha a corrida Mano Tá vendo? Os carros são até funcionais Velho Mas olha esse drift que horrível Olha esses ângulos de câmera Meu Deus do céu Velho Tá Olha Olha Tá Tá difícil Tá difícil Olha Olha o fundo Olha o fundo Olha os gráficos de Playstation 2 Da parede É um borrão completo Eu já falei Velocity Furious Borrão e Dicha Mano Que coisa horrorosa Aí ó lá Moment Horizon né Fazer corrida com coisa grandão E aí aparece ó Fast and Furious Crossroads No jogo Chegando em maio de 2020 Mano Essa porra Eu ainda não acredito Essa porra vai chegar Pra Play 4 Xbox Vai vir pra PC Eu não consigo acreditar Eu digo que é Game Pass No Day 1 Porque vai flopar Mano Bandai Nanko Bandai O que vocês estão fazendo Posso falar real? Eu tô com um sentimento Que eu fui muito injusto Com o Dangerous Drive Pior que É uma pena Porque Veloz e Furiosa É uma franquia tão famosa Tão grande Mas só teve jogo ruim né Tanto potencial pra game Mas só teve game ruim Olha só Veloz e Furiosa Vou falar de jogo de verdade Tá de console Teve um de Playstation 2 Que eu joguei Na época eu gostava Era mais ou menos Malemar E aí Teve o Veloz e Furiosos Showdown Que foi um game de 2013 Meu amigo Esse game Que por sinal é o game Da gameplay de fundo Que vocês estão vendo aí Esse game É um câncer puro Eu acho que É o pior jogo de corrida De todos os tempos Entendeu? Se Dangerous Drive É o pior jogo de corrida Do ano Veloz e Furiosos Showdown É o pior jogo de corrida Da história Sabe o que é Você tipo Encostar num carro E ele dá um duplo twist Carpado Que nem a Daiane dos Santos É ridículo Ele explode Mano É patético E o jogo Mano Você começa o jogo Já tem uma barreira atrás Assim ó Você não pode vir pra cá O jogo é de corrida Parece mundo aberto Mas ele é linear Só tem uma rua Aí você vai fazer uma corrida Você vai fazer uma perseguição E tal Mano Você dá a volta no quarteirão E você acha que tem um lugar diferente Mas não É no mesmo lugar E você fica E você fica Não é patético É muito horrível É tipo Realmente um dos piores jogos de corrida da história Se não for o pior E quanto custa? Não E foi vendido full price na época Vendido lá 200 conto E você acha que vai custar quanto esse novo? Não E esse também Esse novo Velocity Furiosos Também vai custar 200 conto E vai ser qualidade showdown Vai ser uma qualidade horrível Então assim É triste É triste Porque eu gosto de Velocity Furiosos Eu adoro a franquia Mas é triste Porque nunca teve um jogo Digno de Velocity Furiosos Tá ligado? Nunca teve Se você curte Velocity Furiosos É a única série de games Que você vai jogar basicamente A DLC do Forza Pra apreciar Velocity Furiosos Ou é Need for Speed Tá ligado? Ou é Midnight Club Ou aquela DLC do Forza Horizon Que era do Velocity Furiosos Porque games em si Velocity Furiosos não tem nenhum game E aí quando eles vão lançar um novo game No The Game Awards Eles anunciam este câncer Então assim É depressão pura velho Depressão pura Entendeu? É uma decepção E na boa Eu só realmente espero Espero que a gente seja surpreendido Porque se a gente basear o game nesse trailer Esse jogo vai ser um 2 de 3 velho Vai ser um nota 0 Nota 0 Horrível Horrível Não, eu não dou 0 Porque eles tentaram aí Eu dou 1 pela tentativa De fazer um jogo decente Mas vamos esperar Tu vai fazer a análise, cara? Vai fazer a análise, né? Eu vou fazer a análise Eu faço a análise de todo jogo de corrida aqui na Central Então você vai fazer Então eu vou jogar Pode deixar Será que vai rodar no Madbox esse jogo? Porque é pesado, hein? Ih, pera Cancelaram o Madbox Não vai, White Mas olha Eu realmente espero que no final Seja uma surpresinha boa Eu realmente espero que seja melhor Do que a gente está esperando Porque Ah, vai vir gente falar Ah, mas esse é um trailer Vocês não podem falar Se vocês não jogaram Ah, pelo amor de Deus Isso aqui é gameplay no jogo, velho Não dá, velho Depois de ver um trailer Você já sabe o mínimo Do que esperar de um jogo Entendeu? Isso daqui parece ser bosta pura Vocês viram o trailer de Red Dead Redemption 2 Quando anunciaram? A gente ficou pasmo, né? E aí? E aí você ficou pasmo com isso aqui? Não Fiquei pasmo de horror De assustado De ruim Peraí, deixa ele no banheiro Então, galera Eu realmente espero que Não seja tão horrendo assim Mas até lá Eu pergunto pra vocês O que vocês acharam Do trailer Do game do Veloz e Furiosa O que vocês acharam Do jogo em si Da proposta Vocês acham que tem salvação Isso daqui Ou ele não vai encontrar a Jesus Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater, beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nada Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu